Oitenta e dois por cento aí da galera no Twitter, no Gol Red, rapaz, na ponta. É, a Red já chega mandando aquele buff pros seus jogadores que tão dentro do Sam's Drift aqui. Quanto mais ele puxa, melhor pra nós, tá? Ele tá trollado pra cá, mano. Tá back. O left tá mais pra baixo agora. Eu vou responder isso aqui, tá ligado? Vai sair, vai sair. Eu tô longe. Tô tepando, tô tepando, tô tepando, tô tepando, tô tepando, tô tepando. Ah, ele vai parar aí, vai parar aí, vai parar. Que merda, mano. Achei que ela tava sem, mano. Vai, horroroso. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. A Camila tem que responder aí. Dá fight aqui, dá fight aqui. Ó. Boa, boa, boa. Ziggs deve ter TP, guys aí. Flash. Matei ele, matei ele. Boa, boa. Nice, nice. Nossa, o cara tinha a ult, mano. Não, não, não. Ele tinha? Não, não, ele eu tô, pô, ele eu tô. Que caracó aqui, né, mano? Eu tô com medo de tomar a crise do Olaf. Ó, não dá pra ir nesse set? Ó. Ele tá entrando aqui. Batei ele. Ó, Sandra, 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 Sandra. Utei ela, mata. Boa, boa, boa. Deixa ele levar a side. Eu quero puxar baixo. Não, 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 não. Tá em choque. Só quero visão, só vê. 4k. Vocês podem jogar pra matar o Olaf e ele se roubar, viada. Ele tá com low o Olaf. O cara me deu W. Boa, boa, boa. Sai, 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 sai. Não precisa foitar. Dá pé, dá pé pra ele, dá pé pra ele. Pera cá. Vai tá aqui pra baixo, vai. Vai tá aqui pra baixo que é nosso. Vai saindo? Me dá pé pra fora, me dá pé pra fora. Tá aqui, tá aqui. Ai, eu queria muito acertar isso, velho. Vamos pro Drake. Boa, boa, boa. Só lo Drake lá que eu vou fazer wave top. Eles não contestam não. É o Aegis contra o Tyring. E tem teleporte dos dois lados. Já puxou o cercadinho da disciplina. O Giggo se posiciona também. Mais teleporte da Red. Chegando por aqui. Por isso o Tyring fica pra trás e é eliminado. Quando a Red vai agora pra cima do N. Que é travado e também é batido. Eu vou bater no barão pra mim. Eu volto aí que eles ganharam tudo, velho. Eles gastaram tudo. Ó, o Giggo tá sendo pego. Tem como te dar pé. Ó o 7, mata o 7. A gente ganha isso aí, então. Ó, Camille, 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 Camille. Sai em flash ela, é só matar. Zig, 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 Zig. Flash saindo, flash saindo. Deixa a kill aí, pelo amor de Deus. Não tem uma, velho. Sai da no flash, sai da no flash, sai da no flash. Tô indo, tô indo. Vai, 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 vai. Sai, Giggo, vai, vai. Que caralho o Zigão parou na minha bença. Foi flash saindo, flash saindo. Jojo, Jojo, Jojo. Seu time, no seu time, no seu time. Ok, eu tô atrás, eu também. Pode ir, pode ir, Jojo. Matei o Ziggs, matei o Ziggs, matei o Ziggs. Matei o Ziggs, matei o Ziggs. O Olaf, eu tô. O Olaf tá morto aqui. Só faz o Drake sim, pá? Não, matei esse cara. Matei ele, pô, matei ele. O Ziggs tá morto. O Olaf também. O Camille tá out aqui, Camille tá out. Camille tá out e sem ult. Eu tenho ult, tá? Ela tem GA ainda, tá? Mas ela não tem nada. Vou dar B, vou dar B. Flash. Gigo vai tentar cortar a fuga do time da Fura. Olha a entrada do Jojo! Consegue travar todo mundo o Tiny. Ele vai saindo. Quem morreu foi o N. O Gigo ainda tá em pune. Mais um abate. Diamond Prox é detonado. E o time da Red tem uma avenida pra fazer o Barão. Sim, mas eu vou top fight. Só vamos, só vamos agora. Dá pra não desfixar aqui, Ju. Ó! Ó! Mata o 7, mate o 7. Ah, aqui. Esse cara. Tamo vendo. Sobe mid, sobe mid pra pegar wave, guys. Alô, 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 alô. Tô subindo, tô subindo. Só o Jack's bot. Só o Jack's bot. Só leva as 3 inib e sufoca eles na wave, mano. Eles tem que engajar em nós, não a gente neles. É que eles, é que eles clinam wave bem rápido, tá ligado? Não, mas eles não vão clinar super minion não, pai. Ó. Ó. Se matou, se matou, se matou. Mata ele. Mata a Camille também. Mata a Camille também. Segura, segura. Ó, a Camille fechou em mim. Ai, não quero morrer. Socorro. Tira a banche dela. Me ajuda o quê? Eu peito? Ninguém quer tirar a banche da Camille então pra fazer play. Ai, GG. Eu quero morrer. Ô, ninguém quer deixar o banche da Saitre. Não, eu só não quis morrer. Ah, aliviado. Tomando muito dano. Eu tenho esteira aqui ainda, tá? Ai, GG aí. Mata os cara, mata os cara. Aqui ó, Camille, mata Camille. Ah, GG. Que dificuldade. Ó, eu vou subindo no mid aí, véi. Ó, ele tá fazendo. Tô subindo, tô subindo. Eu corto ela, eu corto ela, corto ela. Cês matam, cês matam? Ó, ela vai pular em mim, se pá. Pulou? Tô aqui. Deixa nela. Ó. Eu vou dar B, eu vou dar B. Tá indo, tá? Chegou? Cês vão me engajar aqui. Ó, eu tô primeiro, mas o Renek tem TP. Tô primeiro, mas o Renek tem TP. Cês ganhem isso aí, eu acho. Ai, eu voltei pra trás sem querer. Deixa nela. Ai, dá ele. Deixa nela. Ela morre, ela morre. Tá indo. 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 Vou dar E. Tira HP dele. Ele vai ser abandonado. Ele tepou, tá? Tô com TP. Esse cara tá midi, mano? O Renek tem TP, na real. Não sei se é bom. Eu tô aqui. Não, não. Cês acham que vale? Eu acho que vale. Ó. Ah, morre, não? Sem flash, ela tá sem flash. Renek? Ó. Tia, vamos cortar por aí. Nossa, ela usou zonha. No final, deu bem por um tempo. Vai flechar, se pá. Ela não tem. Se eu tepá atrás e deser eu mato, será? Eu vou tepá atrás. Tá sem flash, tá sem flash o Giggle. Tá sem flash ele. Eu vou lá, então. Tá sem flash. Protege top. Vamos, vamos. Tá bem, gente. Ele tá descendo. Não, eu vou tepá ali no bot, mano. Senão não tá aqui. Ele só morre, mano. Ele só morre. No final, não tem flash também. Tá. Eu sei que dá B. Mas você sobe depois, não? Ó, a Nida aqui em mim. Ela não tem stopwatch. Eu tenho ult, tá? Ó, tô chegando. Só vai até embaixo. Vai Nida, Nida. Eu tô enchendo o saco dos dois vídeos aqui. Só mata ela, só mata ela. Ó o TP. Não dá B. O EZ tá sem EZ. Tem o heal, tem o heal. Mata Irelha, mata Irelha, 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 Irelha. Vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo. Tem um flash da Irelha já. Irelha tem flash já. Eu tô morto. O G. O G. O G. Não mata Irelha. Vai vazando, vai vazando. Caralho, como é que a gente perdeu isso? Tava morto já. Eu não consegui chegar, velho. Eu chego aí, Gil. Eu chego aí, Gil. Eu chego também. O Brown chega antes, tá, Gil? Tá, eu tanko muito ainda, pô. Já perdeu. Irelha não tem flash. Eles morreram, eles morreram o bot. Eu desço, ué. Quer pro seu TP? Não, não. Ela tá sem flash. Ela tá sem flash. Dá pra ir Baron, guys? Se esse cara morrer? Acho que não. Pera aí. Guys, guys. Tepa, 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 tepa. Mato o Brown. Se a gente matar, eles reparam, mano. Se matar, eles reparam. Meia pila, meia pila. Vou morrer. Eu tô chegando com ult, guys. Vai slow, vai slow, vai slow. Cheguei, cheguei, cheguei. Mas tu matou? Nice! Tempo, tempo, tempo. Beijo, Gil. Tá, eu vou dar DPS e a gente vira no Leon. Leonido, Leonido, Leonido. Tô indo? Vai no Brown mesmo, vai no Brown mesmo. Volta, volta. Eu tô muito louco, tô muito louco. Tô morto. Tô morto. Tô morto. Tô morto. Tô morto. Tô morto. Sai. Só perder, amor. Se pá. Acho que não. Tá. Tá. Tô aí, não. Trigão, tomou? Fica lá o mundo do Polkadot. Posso soltar aqui, mas o Brown vai shieldar. Ó, ó. Sem flash, Renek? Vai, vai, vai slow, vai slow. Olha o Brown. Mata o Renek, mata o Renek. Mata o Renek. Só me pila, só me pila, só me pila. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele. Mata ele. Guys, eu tô out, véi. O Izei tá dando muito dano, véi. Sim. Deu 6. Tem que vazar, mano. Caralho, o cara tá gigantesco, viado. Nossa, você já notou agora. Tão mais dois sides, véi. Tô subindo, a gente tem que picar um mangue agora. Vamo aqui, vamo aqui. É, tá, aperta, aperta. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo. Mano, eu tenho voz de base, viado. Na real, eu tenho voz de base, eu tenho voz de base. Ó, a linha dali. Me matou. Cês matou ela? Ela tem zones, tá? Só não toma GG, só não toma GG. Vai saindo. Suave. Voltei o Ezra lá atrás. Flash da Irelia. Tá, quase aí. Eu saio esse papo. Deixar na Irelia. Irelia. Só sai que der. Eu não consegui dar zones, véi. Cadê? É GG. É game. É GG. GG. Caralho. Os caras que tinha... Sei lá, viado. A gente deve ter trollado em muita coisa. Não é possível, viado. Ficou gigantesco, viado. Fernanda. Ficou gigantesco. Teneste a Valterra. Estáельзя searching. Tudo se faz. Nenhiki extraordinary. Termino de inícioatसção. Segunda Morrisfinhead. J isotores. Varos acrílicas em chão. Transcrição e Legendas Pedro Negri